Um pecesito nadando é nel mar, nadando é nel mar, nadando é nel mar, entrou em nona burburra e empezou a flotar, glube, 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 ploc! Um pecesito nadando é nel mar, nadando é nel mar, nadando é nel mar, entraron en nona burburra e empezaron a flotar, glube, 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 ploc! Um pecesito nadando é nel mar, nadando é nel mar, nadando é nel mar, entraron en nona E começaram a flotar Quatro pececitos nadando no mar Entraram em uma burburra e começaram a flotar Cinco pececitos nadando no mar Nadando no mar Entraram em uma burburra e começaram a flotar Globo, 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 Bloco